Galerinha do canal Renan Gabriel, hoje estamos aqui para mais um vídeo Renan e Geisri Esse vídeo se chama Aprendendo as cores É aprendendo as cores Você sabe por que? Porque vocês estão debaixo de vários balões coloridos E um deles tem água e trigo só Não, todos aqui vão ter água e trigo É, eu vou explicar como é que vai funcionar Então já deixa seu like, se inscreve no canal E bora pro vídeo Nós vamos jogar o dado Vamos jogar o dado Seguinte, seguinte Aqui tem seis balões Se eu jogar o dado e tirar seis Aí eu vou ter que escolher um desses dois aqui Porque são o último Não, vai fazendo assim Joga o dado Tipo assim Ela jogou dois Aí eu joguei Cinco, ganhou Aí ela vai para debaixo do dado Vai para debaixo do balão Quem tirar o menor número no dado Vai para debaixo do balão Mas é o seguinte Quem ganhar Quem ganhar Escolhe o balão que quer que o coleguinha entre debaixo Aí tem que falar a coisa E quem vai estourar E quem ganhou Quem ganhou Escolhe o balão Para o coleguinha entrar debaixo E ainda vai estourar o balão Então nós temos balão com trigo Balão com água E mais nada Eu só quero saber de uma coisa Eu só quero saber de uma coisa Vai se lambuzar Vão se lambuzar Alguém vai se lambuzar Ai Deus Beleza? Não tem como escapar Não tem como Porque esse daqui já tem Então vamos lá Quem vai jogar o dado primeiro? Eu Vai, vai Joga o dado Renan e Gabriel Quanto? Quanto? Cinco Cinco? Você tem que tirar seis Você tem que tirar seis para ganhar Ai meu Deus Vai Vai Jayce Seis 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 Jayce Oi Roxo Amarelo Azul Vermelho Rosa Verde Amarelo Vai Renan e Gabriel Lá para o amarelo Eu vou te posicionar É Ela vai te posicionar Você só recebe o comando Tá Tá Aí Renan Vai Tá certo Você que sabe Você que sabe Você que sabe Não Tá Vou tudo cuidar Não A cabeça assim Vai pegar Isso Foi? Foi Vai Agora pega lá Jayce Fura o balão No meu comando Três Dois Um Foi Mas vai ter revanche Vai ter revanche Vai ter revanche Renan e Gabriel Joga o dado de novo Para ter sorte Quanto? Três Se a Jayce tirar mais do que três Renan e Gabriel vai para debaixo do balão O interessante agora Jayce É trigo para ele Que ele está molhado Vai Jayce Joga Quanto? Quatro De novo De novo Qual Jayce? Qual o balão? O roxo? O roxo é o que? É trigo Vai Jayce Vai Jayce Deixa eu dar uma olhada aqui Se ele está debaixo mesmo Não vai Assim Aí Jayce Fura Fura Três Dois Um Vai Vai Renan e Gabriel Fecha o olho 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 A gente está limpa Vai Jayce Joga Primeiro Cinco Cinco Não Espera aí Está com azar Coitadinho 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 Joga Joga o dado Joga o dado Renan e Gabriel está perdendo todas Quanto? Cinco Cinco Também Jogar de novo Jogar de novo Cinco Cinco A Jayce agora tem que ganhar seis Tem que jogar seis Cinco de novo Ah não acredito Não acredito Um O Renan e Gabriel jogar agora qualquer coisa Quanto? Quanto? Quatro O Renan e Gabriel tirou quanto? Quatro E a Jayce tirou um Escolhe o balão para Jayce Renan Escolhe o balão para Jayce Como você foi eu pegando água Água para ela? O vermelho? Então posiciona ela Porque ela te posicionou Posiciona ela Está errado Está errado Vai Vai Renan e Gabriel Vai Renan e Gabriel Foi Vai Renan e Gabriel Pera aí No três dois um No três dois um Pera aí Três Dois Um Foi Essa foi legal Foi legal Não vamos lá Vamos lá Agora o dado de novo Porque nós ainda temos Nós ainda temos três balões Minha vez Três balões Cadê o dado? Cadê o dado? Quem joga o dado? Então vai Jayce joga o dado Vai Quanto? 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 Cinco Agora veio do Renan e Gabriel Vai A Jayce tirou cinco Quatro Renan perdeu Renan perdeu Renan Gabriel Escolhe Escolhe o Escolhe o balão Qual? O verde? Agora eu vou jogar o seu Posiciona certinho aí Posiciona aí É com você Vai É com você Isso Não se mexe Não pode se mexer Você não vai se posicionar Vai Jayce Você quer ver a cara dele Três Fica pegando bem aqui Isso Isso Bem de pertinho Bem de pertinho mesmo Renan Gabriel fugiu Não Renan Renan Gabriel Não vale Não vale Nós já tínhamos combinado antes Que quem ia posicionar o coleguinha Quem ia posicionar o coleguinha Mais pra frente Posiciona ele Jayce Quietinho Quietinho Aí Não sai do lugar Não pode sair Não pode sair Não vale Três Dois Isso Agora tá certinho Três Dois Um Foi Tchau Eu posicionei certinho Gente Deixa like 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 Agora Não Agora é o dado Cadê o dado Olha lá o dado Olha lá Quem joga primeiro Quem joga primeiro Renan É Nossa Olha aqui Cuidado de escorregar aí Vai Jayce Quanto Quanto Uh O Renan Gabriel tá com sorte O Renan Gabriel tá com sorte Quatro Quatro Renan Gabriel Escolhe Escolhe primeiro Escolhe primeiro o balão Ó Gente Já acabou andado A água Então agora só tem coisa boa Que é o trigo É que agora vocês estão Tendo moiado O rosa O rosa Posiciona ela lá Renan Posiciona ela Onde você quer que ela fica Onde você quer que ela fica Vai Não pode sair Muita força Olha lá o trigo Olha lá o trigo Eu nem vi o trigo caindo Afastou aqui Afastou a agulha Ele bateu com muita força Vamos lá Vamos lá O último balão É o azul É eu É o azul Não Quem joga o dado Quem joga o dado Renan Gabriel agora joga primeiro Não ela Pode ser Quero ela Então vai 3 2 1 Joga a Geis Quanto 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 5 O Renan Para ganhar tem que tirar 6 4 Perdeu 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 Renan Gabriel Geis Posiciona o Renan Gabriel Debaixo Do último No balão Que é o azul Vai lá Põe ele aí Põe ele aí É o último balão É o último balão Para encerrar o vídeo Não pode desperdiçar O balão Não pode Posiciona bem certinho Bem certinho Vai Porque o balão Ele é trapaceiro Quando a gente está colocando Bem certinho Ele vai para trás E quer para trás Então Eu vou colocar ele mesmo Para a caixinha Isso Isso Olha lá Como é que ele está feliz 3 1 Está mexendo Está mexendo Vai Não pode Renan Renan é onde a coleguinha colocou Ai Deus Está ventando Está ventando Tem que posicionar certinho Para não sair fora Do balão O trigo tem que cair Na cabeça dele Foi Não 3 Olha Só vocês dois Só vocês dois Olha Esquece o balão Vai gente 3 2 1 Vai gente Renan Não pode se mexer Vai gente 3 2 1 Foi Boa Essa foi boa Essa foi boa Cadê a calça Por aqui Eu acho que quem perdeu Esse jogo Foi o Renan Porque eu só te dei Duas vezes Só água e trigo Só Renan Gabriel perdeu Renan Gabriel perdeu Gente De 6 balões Eu só te dei 2 E o Renan Gabriel Pegou 4 Olha como é que ele está feliz Felizão da vida Gente Então já vai deixando Seu like Inscrevendo no meu canal Renan E ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo Então Tchau Tchau